Apresentamos a mais recente invenção dos Mimos Dixiband. Um carro com as jantes última geração, linhas simples e elegantes e muitas surpresas no seu interior. O melhor presente para o seu Natal. Compre já! Compre já! Compre já! Desde as minhas tempos no meu celular, Todos os lugares sempre cantem as공, Compre já! Compre, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.